Se liga no recado do Beauty Melhor da Terra, rapaziada. Pra vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entrem na army.com.br que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas. Pra vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês. Seja roupa pra você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom do Super Xandão e regaçem. Terabyte, fechadora com o Super Xandão. Galera, entrei no site da Terabyte e confiram. Todos os acessórios que vocês precisarem pra computador. PC Gamer, placa de vídeo, headset, teclado, mouse, CPU, algum produto pra melhorar a refrigeração do seu computador, monitores. Vários kits aqui Gamer pra vocês. Poderem aproveitar e terem o melhor rendimento aí na gameplay braba de vocês. Tem cupom Super Xandão pra vocês, claro. E o desconto vai variar de acordo com o valor do produto. Então aproveitem. O site da Terabyte sempre tem as melhores promoções. Fiquem sempre de olhos abertos. Pá! Naida! Os caras não pegam um corte meio que presta pra fazer. Fica fazendo essas coisas. Olha o Nai da T-W, aonde ele vai. Olha isso. O cara tá caçando na cave de troll. Cê tá maluco, irmão? Cê imagina que energia desse ambiente? Hã? Viu dá, 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 viu dá. Ah... Arão mandou 5 reais. Vão viaxando. 5 reais. Vai tomar no cu, hein, caralho. Que boa é essa, mano? Tá sucumbindo nessa porra também, os beta tão acabando com tudo aí. Ô merda! Porra de paninho no Arun que é esse, caramba. Porra! Vinheteiro da meia-noite mandou 5 reais. Aí é foda, caramba. Os cara, pô, tá esquisito isso aí, mano. Super, precisamos de ajuda pra manter nosso apanitamento. Vinheteiro da meia-noite mandou 5 reais. Link da vaquinha. Fala! Achando... Manda um doble e aí, biblical. Piltulec, lec, 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 lec. Piltulec. Clique. . Seis meses aqui, ó. Você paga todas as parcelas de sua apanitânea. Como se livrar de ouvir... Fala, Xandão. Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Graças a você é... Cinco puponhas por dia. Ai, Xandão! Bota a cupona, Xandão! Cê tá louco, mano. Então, cê tá louco, qual que é? Qual a chance desse moleque virar um homem que vai causar um impacto positivo na sociedade, caralho? Vazio, oficina da punheta, Xandão! Olha isso, olha isso, os caras... Não tá vazio, tá cheio de beta aí, seus merdas! Xandão acha que o Neymar ainda joga a Copa? Jogando ou não, pra mim não interessa, porque eu não vou assistir. Ai, a Copa disse foda! Totalmente satélite, não satélite, que é sua mãe tomando banho! João Pedro, funcionário do Xandão, mandou 5 reais. Rapaz, você é literalmente o seu sirigueijo. Só quer dinheiro, vive às costas do Bob Esponja, não deposita o FGTS. O cara é lixo pra cara! Que FGTS? Pra que que eu vou comprar o PS5 se eu posso comprar a Pticlean? Pum! É por isso que você não enriquece sua renda! Mano, quem que é esse filho da... Xandão das Mulheres mandou 5 reais. Esse LV super tava namorando uma menina imatura também não... Quem que é esse filho da... Mano! Olha... Super ponto Xandão... Olha o jeito que o cara... Quem que vai acreditar? Ainda bem que o cara é burro pra cara... Ninguém vai acreditar que sou eu, caralho! O cara não sabe escrever, irmão! Que porra é essa difamando a imagem do Último Herói? Quem que fala isso? Olha isso! Venha conhecer o Último Herói! Que porra! Que porra! Que porra! Você é surto! Mano, que que é isso, velho? Salve, super! Com qual panela você faz o seu almoço? Estou paranoico com panelas antiaderentes e de alumínios, pois soldam substâncias tóxicas. Diminui a testosterona e o pênis. Xalta mandou 800 reais e 2 centavos e mandou 5 reais. Olha o canal de Coins, filha da puta! Salve, super! Sou muito seu fã, mano! Manda um double aí pro colégio Anglo Aquarela, de Álvaro Machado. Anglo Aquarela! Tamo junto, hein? Por que você tá demorando, tchau? Cara... Caraícho, irmão! O Bruno Duro mandou 5 reais. Acha que vai enganar o último herói? Pra mansão maromba, pra gente ganhar um dinheirinho, digo, fazer um projetinho. Se vier, pode escolher todas as goxinhas pra você, mas venha. Tô precisando de dinheiro. Você será o garoto propagando do Bitcoin de Acuili. Eu tenho um projeto bom pra você. Seis meses diminuindo o tamanho do mato nos terrenos por aí. Com uma... Com uma inchada. Esse projeto... E o shape vem, hein? Você nunca viu o Cafumba? Pesquise aí no YouTube o Cafumba! Abaixa o preço da LifePix. Manda seu Pixrai pra eu mandar um dinheiro, já que você está desempregado, seu escravo do YouTube. Tô desempregado, seu merda! Escravo, caramba! Aqui sou eu, porra! Eu faço o meu horário! Você que é um escravo de merda, manda o seu Insta! Cado! Cado! Seu bosta! Cado! 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 Olha esse cara lixo, porra! Cara! Cara, que isso, irmão? Tá apertando o porca na bundinha? O que é essa? Boa, cara! Olá, Xandinho! Estou seguindo os seus conselhos! Vendi minha moto e comprei Bitcoin na Nubank. Em busca da verdade? Manda aquela Dolby de campeão! Ai, parece eu almoçando na live, tocando bateria. A pentagonal do martelo mandou cinco reais. Ô, Rengote, como é que você acha esses perfil, mano? O cara acha os perfil mais exóticos da internet, caralho. Quando o artista é burro, ele ganha mais dinheiro. Ah, ah. Tá ligado? Mas quando você é muito inteligente, o sistema te corta. É verdade. É verdade. Os artistas que foram muito inteligentes, mostraram que eram muito inteligentes. O sistema cortou, porque o sistema não... Quem, por exemplo? Todos os que são considerados gênios, são tratados como loucos. A diferença da genialidade pra loucura é o sucesso. Tá, verdade. O louco só é tratado como gênio quando ele fica milionário. Tá ligado? Ou vice-versa. Porra, o Tesla, o Nikola Tesla morreu pobre, morreu duro. As pessoas só tratam ele como gênio hoje em dia, porque pessoas ficaram ricas em cima da genialidade dele. Ou se começou a ser inteligente, ela está chateada, pois foi mal no concurso ruim. É porque as pessoas... É aquele papo que eu já falei aqui na live. As pessoas assimilam sucesso e genialidade com isso aqui, ó. Poder aquisitivo. O Brasil, ele tem uma cultura que só vale aquele que tem poder aquisitivo. Não interessa o meio pelo qual você ganhou dinheiro. Se você tem grana, você é gênio, você tem mais valor, a sua família é melhor. Tudo que você tem é melhor. Tipo assim, tudo que você faz, não interessa se seja a coisa mais escrescente, é melhor. Você é gênio. Qualquer merda que você faz, você é considerado gênio. Tá na sua casa aí que você falou, esse cara é louco. Dez anos depois você vê essa pessoa pagando dinheiro. Não deve ter muito não. Tem várias, pior que tem várias. Na verdade, você sabe que isso que nós estamos fazendo aqui é uma loucura, né? Por quê? Porque o ser humano, ele foi criado... O novo ser humano da nova era, ele foi criado pra... Mas quando que começou a nova era? Porque assim, tá ligado? Depois de Cristo. Tá. A nova era, ela veio depois da criação da igreja católica. Tá. Catolicismo em Constantinopla. Ou depois da... Do conselho de Nisseia, tudo isso, eu acho que foi criado o novo ser humano. E o novo ser humano, depois que criaram a palavra medo e desejo, tá ligado? Desde que criaram a palavra medo e a palavra desejo, o novo ser humano foi designado lá. O que posso fazer? Do começo da sua vida, até os 10 anos de idade, aprendeu o beabá da vida dentro da escolinha. Dos 10 anos até os 18, estudar numa escola, perder a vida numa escola. Caçador de demonios mandou 5 reais. Xandão faz 4 meses que comecei na academia e gestionou. E vai morrer sem nada. Muito obrigado pelos parceiros e dicas. Ele foi condicionado a trabalhar pelo sistema e não ter tempo pra pensar o raciocínio sobre o que ele está fazendo na Terra. É isso. Porque se ele parar pra pensar o que ele está fazendo na Terra, ele vai ver... Se ele parar pra pensar o que ele está fazendo na Terra, ele vai ter que saber qual que é a origem disso tudo. Aí ele vai aprender que a Terra é plana e vai desfazer o MKU na cabeça dele. É por isso que é muito importante pro sistema ridicularizar quem vem com um peitoral de aço e fala a verdadeira forma da Terra. Afinal, você começa a parar pra pensar por que você está aqui, como que isso foi feito, qual que é o objetivo, o que que deu de errado no mundo, o que que foi a Torre de Babel. Se você souber a história da Torre de Babel, a NASA já cai. Pum, acabou pra NASA. A Bíblia refuta todo o satanismo do mundo. É por isso que todas as pessoas que anotecem a Bíblia e falam a verdade são ridicularizadas. E gênio é considerável Elon Musk, que ganha dinheiro vendendo uma ilusão, vendendo uma mentira, que é o tal do conhecimento do espaço. É a vida no espaço. Uma farsa. É isso. E as pessoas gostam da mentira. MC Lan, primeiro MC desperto que eu vi até hoje. Brabíssimo.